Fala povo, hoje vamos a mais um DevBlog e eu vou falar na verdade sobre as alterações que eu ando fazendo no site do projeto. Que apesar de eu estar usando o It, ele vai continuar no Blogger, que é onde eu tenho a ferramenta de... Isso aqui é bonitinho, vou falar dessa parte que está aqui rodando daqui a pouco. Ele vai continuar rodando ainda dentro do Blogger por questões de registro, de informação, de domínio. Eu tinha retirado o template que eu fiz e comecei um novo template a partir do zero. Onde eu comecei a fazer alguns ajustes, mudando algumas coisas de informações que eu tinha aqui. A sessão estrutural está mais visualizável. Essa aqui deu um certo trabalho extra a fazer, ainda tem que dar uns acertos nesse iframe aqui. Ele, na verdade, é um aplicativo que eu instalei no It, no Glitch, no nome do site. Ele simplesmente mapeia de vez em quando o Facebook e pega os thumbnails das postagens que eu faço no site do Facebook. Quer dizer, na página do Facebook e coloca num banco de dados no Glitch para exibir aqui na lateral. Dessa forma eu tenho um registro histórico das postagens que eu coloco lá, juntamente com a do blog. Esse registro aqui é mais importante porque eu tenho muitas ilustrações boas ali, de terceiros, que eu coloco para enfatizar a página. Mas eu achei um aparato visual muito bonito para colocar aqui no site. Isso aqui, obviamente, é mais para desktop, sendo que no mobile ele não vai ter muito espaço. Esse Glitch é um site bem interessante. Eu vou ver se eu coloco ele em alguns tutoriais. Ele me fornece a possibilidade de criar vários aplicativos online. Ele tem um limite relativamente bom, de 400 chamadas, não sei se é por hora ou por dia. São 4 mil chamadas por hora. E um limite de 500 doas de memória por aplicação. Isso para mim é realmente o suficiente para coisinhas bobas. Inclusive, testes de save games online. E caso eu precise de um suporte maior, ele oferece um plano pago que eu achei até barato. Acho que 9 dólares mensais. O Heroku, por exemplo, é 25 dólares mensais. É uma diferença muito grande. Eu mantive algumas coisas que eu tinha em mente anteriormente, como a aparência de quadrinhos dos postes. Pode notar que aqui eu uso uma borda diferenciada. Os links para a galera de desenvolvimento que eu curto. Tem uns projetos bons aqui. O David Revoice vocês já conhecem. Esse com certeza não. O Maurício Cunha, alguns das antigas, conhece esse cara. O Zarkoto tem que ser mais antigo ainda. Project Fallen. Ele é um desenvolvedor de jogos mais recente. O projeto dele está muito bom. Todo meu histórico. E falta dar uma tapeada agora nesse menu aqui. E nos tutoriais, além do loading aqui do lado. Esse aviso aqui é só para a União Europeia. Mas depois eu tiro ele aqui da nossa região. Os tutoriais estão funcionando. Mas estão com um bugzinho. Por exemplo, eu vou... Você vê que o frame não está se ajustando certinho. Eu não lembro onde é que está esse aplicativo. Eu desenvolvi ele inicialmente no CodePen. Mas aqui o sort está funcionando bonitinho. Então eu tenho que alterar ele, já que isso tudo está funcionando organizadamente. E é isso. Não esqueçam de mais tarde visitar o wiredwitchproject.com.br E até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.